Você quis ficar comigo Porque eu sou bandido, meron 5-7 Gosta de correr perigo Brotou lá em campos, no julinho, safadex Me chamou no ratinho, veio falando assim Maumilho na sua frente, bateu um tesão em mim Vou te explicar direitinho, porque não é bem assim Tu sabe que eu sou da boca e o movimento é assim Quero ver jogar pepeca movimentando na pés Boa, boa, boba, bobo, truturador de chereca Quero ver jogar pepeca movimentando na pés Eu não tenho nem acabou, vai dar pra elas Quero ver jogar pepeca movimentando na pés MC Butiá, returador de chereca Quero ver jogar pepeca movimentando na pés Cuí Civil e o Safadeca, triturador de chereca Elisão correndo a ver, ela se entrega e se bora Se vê o volume na cintura, ela se capa Olha sem vergonha, o bote do não da bola Melhor tu manter a caudela se não te bafona Desce com a xareca na peça, encosta no bato Desce com a xareca na peça, encosta no bato Desce com a xareca na peça, encosta no bato Desce com a xareca na peça, encosta no bato Vai Julinho, vai Julinho Você tem que ficar comigo, porque eu sou bandido, menos 5x7 Gosta de correr perigo, brotou lá em campos, no Julinho, safadex Me chamou no ratinho, veio falando assim Mal milho na sua frente, bateu um tesão em mim Vou te explicar direitinho, se não é bem assim Tu sabe que eu sou da boca e o movimento é assim Quero ver jogar pepeca movimentando na peça Desce com a xareca na peça, encosta no bato Pai Julinho, vai Julinho Pai Julinho, vai Julinho Desce com a xareca na peça, encosta no bato Pai Julinho, vai Julinho Eu tenho e acabo